Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Hervest Moon. Seguinte galera, nesse vídeo eu quero terminar o primeiro mês do jogo, que é a primavera. Então falta pouco, faltam apenas alguns dias. E amanhã já vai chover, o que é bom né, porque quanto mais chuva, mais rápido fica para os dias passarem. Então beleza. A minha jogabilidade aqui está cada vez melhor né, porque agora eu já até consigo quebrar troncos, porque eu consegui melhorar o meu machado a alguns vídeos. E também agora eu estou com a mochila expandida no máximo, o que ajuda bastante na hora de fazer a colheita aqui no jogo. Tá, deixa eu começar já escovando o cavalo aqui. Eu acho que eu havia ficado de comprar comida de galinha cara, é eu estou quase praticamente nada ali né. Então tem que comprar, não posso esquecer. Plantação galera, eu acho que eu já não vou mais plantar nada esse mês. Porque dentro de alguns dias eu já quero deixar o regador lá para melhorar também. E o regador sim, eu quero deixar ele no máximo. Porque no verão cara, eu quero começar com tudo. Bom, não adianta nem entrar aqui porque eu não tenho comida suficiente para todas as galinhas. Eu quero deixar o regador no máximo, no verão cara. Para facilitar quando for regar a plantação. Então beleza, eu vou começar regando aqui, enquanto eu ainda tenho o regador no mínimo. E assim que a poultry farm abrir, eu já dou um pulinho lá, para poder comprar comida de galinha. Nossa, eu nem comecei a regar, já acabou a água já. Então tá, eu já concluí a regagem. Então eu vou deixar a colheita para mais tarde. Por enquanto eu vou apenas comprar a comida de galinha aqui. Conversar com a Lilia, para perguntar, para pedir né. Tá, então eu venho aqui em Chicken Feed. Cada unidade da comida de galinha custa 10 gold. Podia ser um pouco mais barato né cara. E por vez eu consigo comprar até 99, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Aí no total vai ficar 990 gold. Porque eu estou com uma quantidade razoável de dinheiro, então dá para comprar tranquilo. E ainda me sobra bastante dinheiro para poder utilizar depois. Beleza, aí antes de voltar para a fazenda cara, eu quero ver se eu encontro o Goats. Que é o lenhador aqui da vila cara. Vou perguntar para ele quanto que ele pede para fazer a expansão do galinheiro. Só para mim ter uma noção. Caramba, tá dando lag aqui hein. Bastante ainda. Onde será que ele está? Não é para ele estar do lado de fora agora? Ah, está aqui dentro. Tá, então ele vai pedir 5 mil de dinheiro e 420 de madeira. 420 de madeira. Falta bastante ainda para mim. Porque eu tenho 253. É, eu acho que com mais 3 ou 4 dias. Eu conseguiria isso se eu conseguisse quebrar todos os troncos durante esses dias. Eu até conseguiria a quantidade. Porque dinheiro não é problema. É mais a quantidade de madeira mesmo. Então por hoje, eu vou ver quanto que eu já consigo já. Se eu conseguir quebrar esses 5 troncos que estão aqui. Já está de bom tamanho já. Então beleza galera. Estou finalizando o trabalho aqui do dia. Eu até consegui quebrar todos os troncos que tem. Do lado de fora da fazenda. Eu tive que ir lá na fonte termal. Para poder recuperar um pouco de estamina. E aí depois disso eu consegui. Então agora eu tenho 307 de madeira. Já passei lá para alimentar as galinhas. Então eu já posso finalizar esse primeiro dia. Eu estava pensando aqui galera. Enquanto isso. De ir lá. E ver se eu consigo. Uma powerberry nova. Que eu vou precisar. Que eu vou pegar lá na deusa da cachoeira. Se der certo. Se eu conseguir. Eu vou mostrar para vocês. Então hoje já teve o nascimento do pintinho. Esse já é o quarto. Entre pintinhos e galinhas. Eu já tenho quatro agora. Falta mais um para encher o galinheiro aqui. Tá. Vou pensar no nome. Cara. Eu nem sei se esse nome existe velho. Vou colocar um nome totalmente aleatório aqui. Estou com preguiça de colocar o célebro para funcionar. Beleza. Então hoje já está tendo uma chuvinha boa. Amanhã vai fazer sol. Estou vendo que nasceram algumas batatas ali. Então talvez. Eu utilize as batatas. Para conseguir a powerberry. O Chico já ganhou mais um coração. Estou com 8%. No total da fazenda. Ô Chico. Não sai não cara. Fica quietinho aí meu. Aproveitar. Deixa eu escovar ele aqui. Outro trabalho que deu para conseguir mais um coração com ele. Ele quer sair na chuva agora. Só faltava ter perdido o coração também. Tá. Hoje nasceu batata. Então eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou lá conseguir mais madeira. Hoje como está chovendo eu não preciso regar. Então vai dar para quebrar todos os troncos. De maneira tranquila. Ah, outra coisa galera. Eu vou pegar algumas flores. Para dar de presente. Só que não é para a Karen, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Para quem que é. Então deixa eu subir mais um pouquinho. Para poder colher. Pelo menos umas 8 flores. Já que eu estou aqui, né? Tá, falta duas. O Golds não liga de ficar na chuva não, hein? Tá, então é o seguinte. Eu vou quebrar todos os troncos que tem aqui. E aí depois eu mostro para vocês. Para quem que eu vou entregar aquelas flores. Beleza? Então beleza galera. Continuando aqui. Eu já estou com a mochila cheia de flores. Então é o seguinte. Hoje é o aniversário do Aqua. O Aqua. Ele é um dos 7 espíritos. Que são aqueles. Aqueles duendes que vivem. Ali atrás da igreja. E dá para chamar eles. Contratar eles. Para trabalhar. Fazer alguns serviços. Na fazenda. Serviços assim. Tipo. Cuidar dos animais. Regar a plantação. Colher essas coisas. E assim. Eu vou dar flor para ele. Porque flor é o único presente. Assim grátis. Que eu sei que ele mais gosta. Tem muito presente aí. Que ele gosta mais do que flor. Tipo pão. Só que daí. Eu vou ter que gastar um dinheiro. Para comprar. Então beleza galera. Eu estou entregando as flores aqui. Para ele. Uma por uma mesmo. Eu tive que fazer um corte. Porque a cachorra começou a latir. Aqui do lado. Então é assim. Vocês tem que vir aqui. Chamar eles. Contratar eles. Para trabalhar. Para vocês. Você pode escolher. A quantidade de dias. Se você quer que eles trabalhe. Um dia só. Três dias. Uma semana. E a tela. Para mostrar. É essa daqui. Pode ver que o Aqua. Já está com quatro corações lá. Por quê? Porque eu dei os presentes para ele. O Stage. É que teve um dia. Que eu fiz em off. Durante a primavera. Que era o aniversário do Stage. E eu entreguei umas flores para ele também. E aí subi um pouco os corações dele. O restante está tendo com dois. Que é a forma que eles começam. E aí quanto mais corações eles tiver. Maiores são as chances de eles aceitarem. Trabalhar para vocês. E também. Vai ser o seu. Quantos mais corações eles tiverem. Melhor vai ser a forma que eles vão trabalhar. E tipo. Na primavera. Eles não gostam de trabalhar. Mas se tiver bastante corações. Aí tudo bem. Eles aceitam. E por aí vai. Mas um presente assim. Que eu recomendo. Vocês darem para ele. É farinha ou pão. Que a gente encontra lá no. Lá no supermercado. Mas aí vocês vão ter que ter uma. Quantidade de dinheiro. Para poder comprar. E depois entregar para eles. E aí vocês entregam. O tanto que vocês quiserem. Se quiserem entregar também. Quando. Não for o aniversário deles. Tanto faz. Só que eu acho que quando é o aniversário deles. Aí eles vão gostar mais ainda do presente. E vai aumentar mais rápido ali o coração. Assim. Eu não costumo usar muito o serviço deles. Porque tipo. Eu não. Eu não fiz a prova ainda. Eu não testei. Porque vamos supor. Se ele. Se eu chamo eles para. Para cuidar dos animais. Então eles vai fazer lá. Vai dar comida para os animais. Vai tirar. É. Vai pegar os ovos. Tirar a lã. Tirar o leite. E quando é eu que faço isso. Eu ganho afeição para os animais. Agora quando é eles que fazem isso. Eu não sei se eu vou ganhar afeição também. Entendeu? Por isso que eu fico meio. Meio na dúvida. Aí na. Para ter certeza. De que eu vou ganhar afeição dos animais. Eu mesmo vou lá e faço serviço. E outra coisa. Tipo. Tudo bem que se eu chamar eles para colher. Para regar. A plantação. Não vou dizer que não vai ajudar. Até vai. Só que eles fazem assim. De uma forma tão lenta. Cara. Que as vezes mais. As vezes não compensa. Então eu prefiro. Eu mesmo ir lá. E cuidar da plantação. E fazer da forma correta. Espera. Esse ovo aqui. Eu vou colocar para. Para chocar. Do que chamar eles. E eles vão lá e fazem o negócio pela metade. Mas aí é a forma de cada um. Eu prefiro assim. Se vocês preferirem chamar eles mesmo. E outra questão. É que quanto mais você chama eles. Quanto mais trabalho você vai dando para eles. Melhor. Nas próximas vezes. Nas próximas vezes. Que você for chamando. Ele vai trabalhar cada vez melhor. Entendeu? Meio que vai aumentando o nível deles ali. Mas até lá demora um pouco. Então tá. Eu vou pegar. Essas cinco batatas aqui. E eu vou fazer o seguinte. Tomara que dê certo. Se não der. Ou é por causa do horário. Porque já está meio tarde. Ou é por causa da chuva. Então só para. Recordar. Estou com cinco batatas. Certo? Eu vou jogar ela bem aqui. Não deu. Deve ser o horário galera. Deve ser. Eu perdi duas batatas. Não deu certo. No próximo dia. Eu vou tentar chegar mais cedo. Para não passar vergonha. Eu vou tentar chegar. Antes do meio dia. Mas quem sabe como é que funciona. Aí não tem segredo nenhum. Não tem surpresa. Mas aí as vezes eu estou mostrando aqui. Alguém aí. Está vendo o vídeo. Não conhece. Esse segredo. E aí quando conhecer. Vai curtir para caramba. Deixa eu ver quanto que eu recebi aqui. Fui lá para 11,141. Tenho 355 de madeira. Então está começando mais um dia aqui. Estamos chegando no fim do mês. Já em falta o que? 27, 28, 29, 30. Quatro dias. Nossa. Pena que não deu certo para pegar aquela... Aquela Power Barrier que eu falei para vocês. Ali na cachoeira. Porque no próximo vídeo vai ter a natação. Vai ter o festival da natação lá na praia. No dia 1º. E lá eu já vou conseguir outra Power Barrier. Então nesse vídeo. Vai ser uma Power Barrier. E no próximo vídeo já vai ser outra. Então tá. Vamos ver se nasceu alguma coisa para mim aqui hoje. Tá. Nasceu Nabo. Nossa. Toda a minha plantação de Nabo nasceu hoje. Beleza. Tá. Então é o seguinte. Eu vou regar. Porque vai ficar só pepino faltando aqui. Eu vou regar só os pepinos. Primeiro eu vou cuidar das galinhas. Depois eu vou regar os pepinos. E depois eu vou... Atrás de conseguir aquela Power Barrier lá. Hoje vai dar certo. Hoje eu garanto que vai dar certo. Porque eu vou mais cedo lá. Que não vai estar chovendo. Para dizer a verdade. Eu nem sei se foi isso que me atrapalhou. Opa. Que impediu que eu conseguisse a Power Barrier. Se não foi uma coisa. Foi outra na verdade né. Esse ovo. Inclusive eu vou levar lá para... Para jogar de oferenda lá também. Inclusive eu vou até pegar. Já deixar na mochila já. O que eu vou jogar. Então como eu já peguei o ovo. Eu só vou pegar quatro Nabo. Beleza. Então agora eu vou começar a regar aqui. E assim que eu acabar. Eu já pulo lá na... Lá no laguinho. Lá na cachoeira. Para mostrar para vocês. É o seguinte galera. Eu estava jogando. Eu ia lá cortar mais... Aliás quebrar mais tronco. Para conseguir madeira. Aí o meu personagem do nada veio parar aqui. E aí apareceu a Karen. E ela perguntou que eu pareço... Pareço estar com problemas. Então aqui é o seguinte galera. Se vocês tiverem a intenção de casar com a Karen. Quando o coração dela chegar no roxo. Vai ter essa possibilidade. Vocês virem aqui para esse laguinho. E aí ela vai aparecer. Então como aconteceu ali. Ela perguntou né. Qual que é o meu problema. E aí a melhor opção aqui. A melhor resposta para eu me dar para ela. É Love Life. E ela vai dar uma brincadazinha aqui né. Falando que eu estou doente de amor e tal. E vai embora. Aqui ela é a melhor resposta tá. Vai aumentar um pouco. As chances. De chegar... De alcançar o coração azul com ela. Então agora para mim. Dar mais presentes até chegar no coração azul. Vai ser um pouco mais fácil. Então tá. Para mim conseguir Power Buried. Deixa eu só garantir né. Eu já estou equipado aqui com o machado. Eu vou esperar dar 11 horas certinho. Enquanto isso eu vou quebrando aqui mais tronco. Eu não sei se daí tem alguma coisa a ver. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Só para parar de tocar essa música da Karen aqui. E voltar com a música normal. Aí beleza. Então é o seguinte. Eu vou... Igualzinho daquela hora lá. Que eu errei. Vou me posicionar aqui e vou jogar. Agora sim ó. Então essa daqui é a deusa. Aqui do jogo. Então ela aceitou aquele nabo que eu joguei com uma oferenda. Tá. Então assim. Eu vou jogando cada item que eu tenho. Um por um. E quando eu jogar o quinto. Ela vai agradecer. E vai me dar uma Power Buried de presente. E assim galera. Não é qualquer coisa que você pode chegar aqui e jogar não. É só coisa assim que você mesmo produziu. Alguma coisa que você plantou. Ou o ovo que a galinha botou. Leite que você tira da vaca. Esse tipo de coisa. Não vai dar jogar qualquer coisa aqui não. Mesmo que for coisa de comer não joga. Beleza. Então agora ela me deu a Power Buried. Então tá. Agora estamos com quatro. Três ainda. Três Power Buried. E ainda tem aquela Power Buried. Secreta do Kappa. Que eu já peguei. Já mostrei pra vocês também. Então tá. Vamos continuar aqui. Jogando normalmente. Então fica pro próximo vídeo né. O festival. Festival do verão lá na praia. Que vai ser no dia primeiro. Onde eu pretendo conseguir mais uma Power Buried. Então é o seguinte. Agora eu vou finalizar o dia. Conseguindo mais madeira. E depois eu já vou lá colher os nabos. E depois eu volto aí. Então beleza galera. Tô terminando de vender os nabos aqui. Então já vou encerrar mais esse dia. Eu tô com 12.511 de dinheiro. Tô com 409 de madeira. Então no próximo dia. Na verdade no próximo dia tem duas coisas que eu quero fazer. Primeiro é lá. Levar. O regador pra melhorar. Que depois eu quero ir lá solicitar o serviço do Goats. Pra ele expandir o galinheiro. Então beleza. Agora é dia 28. Sábado. Puta. Agora eu acabei de lembrar cara. O Goats ele não trabalha de sábado e nem de domingo. Então. Infelizmente não vai dar pra fazer isso cara. Vai ser apenas melhorar o regador mesmo. Tá. Amanhã vai fazer sol. Mas agora não faz muita diferença. Porque eu tô com pouca plantação pra regar. Cara. Que pena velho. Nossa. Foi cair justo na... No sábado aqui velho. É aí. Complicou hein. Mas tudo bem. Vai. Fica pra segunda-feira. Porque... Segunda-feira ainda é dia 30. Então vai dar. Não sai cavalo. Nossa. Cavalo chato velho. Não é pra sair não. Vamos. Entra. 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 Aí. Vamos ver se nasceu mais pepino hoje. Se nasceu. Eu vou até cortar os pés aqui já. Mas não nasceu. Provavelmente. Esses com flores vai nascer amanhã. Uma coisa que eu esqueci de falar, galera. Lá na... Lá na cachoeira que eu joguei aquelas coisas lá pra conseguir Powerberry. Dá pra você continuar jogando coisas. E se eu não me engano, quando você joga 10 ou 20 coisas. Aí no caso, eu já joguei 5 né. Então vai ter um evento que vai acontecer com a sua namorada. É bem legal. Isso daí também aumenta as chances de aumentar o relacionamento seu com ela. Então eu sugiro que vocês estejam fazendo em algum momento aí. Eu não vou fazer agora. Mas mais pra frente eu vou querer fazer sim. Eu não vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Agora eu vou lá pra mina. Pra ver se eu consigo a pedra azul. Não sei nem se eu cheguei a mostrar pra vocês essa pedra. Porque ela é um pouco mais difícil de ser encontrada. Então tomara que dê certo né. Eu tenho que encontrar aquela pedra. Pra poder deixar o regador no máximo. Inclusive as outras pedras que eu encontrar. Eu vou guardando na mochila mesmo né. Não vai valer muita coisa. Pra vender. Mas já que eu tô aqui né. Tá. Tá. Então a pedra que eu falei. Essa daqui ó. Ela é a Mistrial. Que é o minério que eu uso pra deixar qualquer ferramenta que eu tenho. No máximo. Dinheiro eu tenho né. Porque eu vou precisar de 5 gold. Então eu tenho dinheiro de sobra. E as outras pedras que eu peguei. Eu vou vender. Então deixa eu já deixar equipado o regador aqui. E eu vou entrar aqui na loja do Saibara. E conversar com ele. Tá. Então ele tá falando que vai custar 5 mil. E vai demorar 3 dias. Então beleza. Então. Conta aí. Dia 29. Dia 30. E aí no caso. Eu acho que no dia 1º. Estaria pronto. Mas dia 1º. Eu não vou conseguir pegar. Porque é dia de festival. E tá no dia 2. Eu consigo pegar. Cara. Nossa. É uma das coisas. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Cara. Melhorar o regador no máximo. Porque daí ó. A hora que eu for regar. Eu consigo melhorar. Um canteiro desse inteiro. Na verdade. Não precisa nem tá no máximo. Se você deixar ele no ouro. Já dá pra regar o canteiro inteiro. Um desses canteiros de 3 por 3. Mas aí como é pra aumentar. Já deixa no máximo mesmo. Entendeu? Então o que que falta fazer. Eu acho. Acho que só eu conseguir madeira né. Deixa eu aproveitar pra vender esses minérios aqui. Nossa cara. Infelizmente não vai dar pra. Pra aumentar o galinheiro nesse vídeo. Mas tudo bem. Vai acumulando madeira. Então beleza. Terminei os serviços aqui por hoje. Tô com 7.561 de dinheiro. Só que o Zeke ainda vai passar aqui. E 439 de madeira. Então. Eu vou finalizar esse dia. Quando começar o outro. Eu já mostro. Quanto que eu fiquei de dinheiro. Só que aí não vai aumentar muita coisa né. Porque eu só vendi aquelas coisas de. Que eu pego fora da fazenda. E um ovo né. Ah e as pedras também. Se chegar a 8. Ó teve. Teve outro nascimento de pintinho já. Se chegar a 8. Meu. Acho que já é muito já. Ah. Dá pra ver ali também que. Um pintinho já cresceu né. Já virou galinha. E já começou a botar também. Só que por enquanto. Eu não vou conseguir mais colocar ovo. Pra chocar. Porque já tô com o número máximo de galinhas. Então eu teria que expandir o galinheiro. Então tá. Vou colocar um nome totalmente aleatório. Aqui pra essa galinha. Pronto. Então tá. Vamos começar mais um dia. Podia chover amanhã hein. Vai fazer sol. Então. Não vai mais ter chuva nesse mês. Que pena. Na verdade vai demorar pra ter chuva agora cara. Porque vai entrar o verão. E no verão é muito difícil de chover. É mais fácil ter tempestade do que chuva no verão. Caramba. 10. 566. Ah é verdade cara. Aquela vez. Sei lá. Que eu colhi. Os nabos. Eu deixei pra vender depois que o Zeke já tinha passado. Por isso que meu dinheiro subiu tanto assim. Mas o que foi de ontem mesmo. Eu acho que foi pouca coisa. Então dá pelo menos hoje. Deve ter nascido pepino né. Beleza. Nasceu dois canteiros. Agora os outros dois. Eu acho muito difícil que nasça cara. Porque não vai ter como eu regar mais. E aí fica complicado. Então não sei se eu já deixo. Eu já corto ele já. Bom. Vou deixar aí né. Vai que acontece um milagre aí. Embora seja muito difícil. Se pelo menos chovesse ainda esse mês cara. Aí tava tranquilo. Então tá galera. Eu só vou vender esses bagaços aqui. Então hoje eu não tenho mais nada pra fazer. E o próximo dia eu acho que vai ser um dia meio monótono também. A única coisa de diferente. De mais diferente que vai ter pra fazer. Eu acho que vai ser só. Que eu quero ir lá dar uns presentes lá pra cá hein. Aliás eu vou tentar fazer até duas viagens. Eu vou primeiro levar flores. Vou encher a mochila de flores pra levar pra ela. E depois eu vou lá e compro vinho. Pra dar de presente pra ela também. Então amanhã vai fazer sol né. É óbvio. Por causa do festival. Apareceu ali uma mensagem bem rápida. É que eu apertei sem querer ali. E não deu pra vocês lerem. Mas era uma carta do doutor. Avisando que chegou um medicamento novo lá na clínica lá. Mas é muito difícil comprar medicamento cara. Só se eu tiver muito... O personagem doente é muito desesperado. Pra poder comprar. Então beleza. Já cuidei do cavalo aqui. Então agora eu vou cuidar. Das galinhas. E depois eu vou lá atrás de flor. Pra dar de presente pra Karen. Então tá. Vamos ver se a Karen tá... Ali em frente. O mercado mesmo. É geralmente. Eu acho que na maioria dos dias. Ela fica ali conversando com o Rick. Então ela tá aqui. É que na verdade. Se você não escolhe casar com a Karen. Mas futuramente ela acaba casando com o Rick mesmo. Então mesmo que eu tô... Meio que eu tô roubando a namorada dele aqui né. Então dá pra dizer seguramente aí. Que o Rick é um minicorno. Olha lá. Ele até saiu fora. Não aguentou ver a cena. Deu pra queira na mina dele. Saiu fora. Ah Rick hein. Tá beleza. O coração dela continua no roxo. Mas eu já tava esperando por isso. Agora se eu der alguns vinhos pra ela. E o coração dela já ficar no azul. Aí eu vou ficar surpresa hein. Aí eu vou ver que o negócio funciona mesmo. Tá. Ainda bem que não deu meio dia ainda. Senão. A adega ia fechar. Então dá pra comprar. Algumas coisas. Alguns vinhos. E como é um processo meio demorado pra ficar comprando vinho por vinho aqui. Eu vou comprar mais ou menos uns 5. Aí depois que eu comprar tudo. Eu volto com vocês já pra entregar lá pra Karen. Então tá. Agora eu preciso ver se eu vou encontrar ela aqui dentro. Cara eu acho muito difícil. Ah ela não tá aqui? Porra. Então onde que ela tá? Então tá. Depois eu volto. Aí eu sei que a tarde vai ter um horário que ela vai tá aqui. Então eu vou esperar né. Fazer o que? Então tá. Eu esperei dar uma hora da tarde. E agora se eu encontrei ela aqui dentro. É, infelizmente não chegou né. Ah que pena cara. Tava esperançoso já hein. Mas tudo bem. Mesmo que chegasse cara. Falta muita coisa pra conseguir casar com ela ainda. Mas enfim galera. Eu vou encerrar o vídeo. Só falta eu ir lá conseguir mais madeira. Então como é uma coisa que não é inédita né. Não é muito diferente do que eu já faço todo dia. Eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Então no próximo dia. No próximo vídeo. Já vai ser o mês do verão. E eu já quero começar vencendo o festival da natação. Lá na praia. Pra conseguir mais uma Powerberry. Beleza? Então tá galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível deixa um gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal aí. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Ah outra coisa galera. Já que é o último dia. Deixa eu mostrar pra vocês um resumo do que foi esse primeiro mês aqui no jogo. Então lá. Tô com 9%. Agora de expansão. Eu tô com 0% ainda. Tenho 3 Powerberries Pegas né. Mais a secreta. 10.476 de gold. 5 galinha. 481 de madeira. O Clayton tá com 2 corações. O Chico também. Caramba. Eu vendi nabo pra cacete velho. Eu vendi 200 nabo. 110 batata. 93 pepino. E 12 ovos. A Filomena tá com 6 corações. E a minha galinha mais velha. A Anabelle tá com 1. E as outras 3 não tem nenhum. O Aqua tem 4 corações. O Stage tem 3. Os outros 5 tem 2. Cada um. Então nesse mês. Eu faturei 36.486. O que é ótimo. No primeiro mês do jogo. E gastei 26.510. Então eu já deixei o regador. Pra melhorar no máximo. Já coloquei. O machado no bronze. E ele tá com 184% também. A minha ferramenta mais devagar aqui por enquanto. É a marreta. Que tá com 96. Quando chegar a 200%. Eu quero deixar ela na prata. Já pra conseguir quebrar algumas pedras lá na. Aliás algumas não né. Todas as pedras que tem lá na fazenda. Então é isso. Então galera. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam. E deixem aí o gostei aqui no vídeo. Pra poder ajudar o canal. Beleza? Então galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!